Então eu vou te cortar em pedaços! Cai dentro, babaca! Por quê? Tu não falou que ia me cortar em pedaços, espada? Cadê? Merda! Merda! Você não vai conseguir me derrotar. Tá achando que tá com a luta ganha, é? Eu ainda não vou morrer! As portas de ambos os lados serão abertas. Todos devem evacuar o trem e buscar a trigo imediatamente. Não, não, calma aí! Aí, você não sabe lutar sem apelar? Só sabe, latinha. Acabou. Você não tem mais como lutar. Tá esquecendo da motosserra na minha cabeça? Idiota! Você mirou direitinho na minha cabeça, né? Valeu mesmo, otário! O teu vovôzinho nunca te ensinou? Uma fera não pode confiar... Na palavra de um caçador! Foi esse otário aí que matou a Rimeno. Então ele merece um balaço bem no meio do saco. Por isso eu quero fazer uma disputa. Nós dois vamos ficar chutando o saco desse Zé Ruela. E aí, quem conseguir fazer esse puto gritar mais alto até a polícia chegar, ganha. Você tem algum problema? Qual o prêmio pra quem ganhar? Quem ganhar vai levar duas bolinhas de gude num saco. E aí, Rimeno? Tá ouvindo o Dai do Céu? Eu espero que sim. É o nosso Hacking pra você.